E agora nós vamos trazer informações sobre a recuperação de Renato Portaluppi. O final de semana também foi de angústia e preocupação para a torcida tricolor. É que no sábado o ídolo Renato Portaluppi passou por uma cirurgia no coração para a correção de uma arritmia. E conforme o departamento médico do Grêmio, o treinador passa bem, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira. Renato sofria de uma arritmia cardíaca. O problema acontece quando o coração bate fora do ritmo considerado normal. O treinador gremista tinha uma fibrilação atrial, o tipo mais comum entre os atletas. Vou repetir, não é uma arritmia que dá morte sub, tem fato. Então, assim, primeiro, não se preocupem com isso, porque esse é sempre o grande medo do atleta, não é por aí. O grande problema desse tipo de arritmia é a sintoma, é a pessoa sentir palpitação, cansaço, é a chance de formar coágulos e fazer derrame, é a chance de ficar com demência mais precoce. Então, em algum momento tinha que se fazer isso. Mas, assim, não é que ele esteve correndo um grande risco de morrer subitamente. Importante que se diga não, tá? Até porque passaria uma ideia de que ele foi irresponsável. Absolutamente não. A cirurgia foi realizada sábado pela manhã no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o treinador recebeu auto-hospitalar e já iniciou o processo de recuperação. Conforme o Departamento Médico Tricolor, em uma semana, Renato deve voltar à rotina de atividades normais, no comando do grupo de jogadores gremistas. Nesta segunda-feira, o treinador recebeu auto-hospitalar e já iniciou o processo de recuperação. E aí